E o programa Empresários de Sucesso veio até Brasília, a capital do nosso país, para conhecer a história de um empresário que deixou o setor civil para se dedicar ao setor de transportes. Em 1998, eu vim da construção civil, o setor estava muito defasado, aí foi quando eu parei naquele setor de construção civil, comprei um carro, até mesmo incentivado pela família da minha esposa, que já trabalhava no meio de transporte, comprei uma caminhonete e comecei fazendo fretes em pequeno, e surgiu a ideia de abrir a empresa. E, graças a Deus, a empresa deu o resultado, e é onde a gente toma até hoje. Depois das pessoas, os bens são as coisas mais valiosas de uma família. Transportá-los requer responsabilidade e conhecimento. Além do Claudio Honor, trabalham na transportadora a esposa, o filho mais velho e 12 colaboradores. Com cinco caminhões e uma carreta, transportam por todo o Brasil as mais variadas cargas. Mas são especializados em mudanças. O transporte móvel é um transporte muito delicado, porque além do valor material, tem um valor muito sentimental. A gente transporta muitos quadros, às vezes uma cama, uma televisão, alguma coisa que vem de herança de família. Então, se aquilo vier a quebrar ou danificar, não é só valor material, isso é sentimental. E a gente tem que ter a especialidade, desde a hora de carregar, embalar ou até mesmo descarregar, no local onde vai deixar o móvel, entendeu? Como empresa familiar, o Claudio Honor, a esposa e o filho ficam à frente dos negócios. Essa situação aproxima, cria uma relação e dá mais segurança aos clientes. A nossa empresa trabalha com a metodologia um pouco diferente. A gente não só em relação a patrão, a funcionário, como patrão e cliente. A gente acaba criando uma amizade com o cliente, entendeu? Passando segurança para ele, caso aconteça algum problema ou ele precise de algum favor a mais, ele tenha segurança e familiaridade para poder pedir para a gente ou conversar com a gente. Desde o primeiro momento que eu conheci essa empresa, a transportadora Resende, eu tive essa confiança, a questão primeiramente do atendimento. E aí eles foram, fizeram a... olharam tudo, os móveis e tudo, e passou o orçamento. E depois eles fizeram a mudança. Então, assim, a questão da embalagem, dos cuidados dos móveis, né? A questão dos funcionários também, eles sempre instruindo. E em nenhum momento eles deixaram, assim, por mão de terceiros, sempre presentes. Então, eu acho que isso é um diferencial, né?